Oi, pessoal! Vou contar uma historinha pra vocês, tá bom? Um passeio com Nala. Numa bonita manhã, Simba foi buscar Nala para juntos darem um passeio. O leãozinho queria ir ao cemitério dos elefantes, mas Nala lhe disse que não queria ir. Simba, muito valente, foi sozinho, mas ao chegar ouviu um barulho. Algo soltou diante dele, dando-lhe um susto. Era sua amiga Nala. Cortara caminho por um atalho e escondera para lhe pegar uma peça. O pequeno Simba, que sempre se achara tão valente, saiu correndo tão aterrorizado que quase não pôde ouvir as gargalhadas brincalhonas da amiga. Nala acabara de lidar uma lição e Simba levou de lembrança uma presa do elefante para não esquecê-la. Os filhotes voltaram para casa, desta vez dando um passeio tranquilo e sem sobressaltos. E acabou. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.